Música Tudo bem pessoal? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem ó Essa flor aqui, eu dei o nome dela de Bruna Spidjak Porque ontem, esses dias na verdade foi aniversário da Bruna Eu conheci ela na Mega Artesanal assim Também né, foi uma das pessoas que eu não tinha muito contato Eu conhecia somente os trabalhos dela E assim, eu conversei um pouco com ela E aí eu resolvi fazer uma homenagem, já que era aniversário dela Então, resolvi fazer essa homenagem com essa linda flor E é o que eu vou ensinar ela pra vocês Tá bom? Aqui ela tá dessa cor Mas com o vermelho, que é o vermelho da foto Que eu vou ensinar pra vocês, fica muito bonito de fazer Então separem aí os fios que a gente vai usar pra fazer a flor E vamos lá Tudo o material utilizado tá na descrição do vídeo, tá bom pessoal? Eu vou deixar tipo anotadinho tudo pra vocês De 3,5 e com o nosso fio amarelo ou ouro De número 6, vamos iniciar fazendo um círculo mágico E dentro deste círculo mágico, vamos trabalhar um total de 16 pontos altos Vamos subir 3 correntinhas E vamos trabalhar aqui dentro 15 pontos altos Este meio, este miolo da flor é opcional Se vocês não quiserem fazer ele amarelo Pode fazer igual a esse rosa que eu mostrei Tudo de uma cor só Então ó, desse jeito a gente vai fazer até completar os nossos 16 pontos altos E eu já volto com o passo a passo Então aqui gente ó, eu prendi Já fiz um ponto baixo aqui no início No início das 3 correntinhas E vou fazer agora 5 correntinhas Feita as 5 correntinhas A gente pula um ponto da base E faz no próximo Um ponto baixo Vamos subir aqui 3 correntinhas E vamos trabalhar aqui o avesso ó 1 2 3 4 5 6 7 E 8 As 3 correntinhas equivalem a 1 ponto alto Aqui a gente ficou com 9 Vamos desmanchar Então ó, temos no total 8 pontos altos Vamos fazer um picô 1 2 3 3 correntinhas Faço aqui 1 ponto baixo Ó E novamente 1 2 3 4 5 6 7 7 E 8 pontos altos Tá certo? Ó A gente precisa que essa parte aqui Fique porque a pétala vai ser o verso deste ponto Então assim que a gente terminou ó A gente pega aqui Vira o nosso trabalho pra frente E aonde a gente pulou aquele ponto de base Vamos fazer um ponto baixo Entenderam ó Novamente 1 2 3 4 5 Correntinhas Pula um ponto de base E faz um ponto baixo no próximo Vamos fazer 1 2 3 Correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 pontos altos Somando com as 3 correntes 8 Subiu 3 correntinhas Você vai introduzir aqui ó Vai puxar o seu fio E vai fazer 1 ponto baixo Novamente 1 2 3 3 pontos altos 4 5 Opa 6 7 E 8 Então O que você fez deste lado Você tem que fazer deste lado Assim que você acabar ó Lembre-se que a gente precisa dessa parte pra cá Então pra ficar mais fácil você pode virar a sua flor pra cá ó E fazer aqui ó 1 ponto baixo Ó Ela vai ficando assim Embaixo Dessa forma Entendeu pessoal? Desculpa aí É que A câmera caiu aqui Quase que né Eu derrubo Mas dá pra entender direitinho ó Aqui a gente já tem 2 pétalas prontas Vamos trabalhar Mais 6 Que vão ser no total 8 pétalas E eu já volto Dando a continuação do nosso trabalho Eu parei aqui na sétima pétala Pra mostrar pra vocês uma coisa importante Ó Eu cheguei aqui na minha sétima Lembrando que é importante a gente deixar esse fio aqui ó Do círculo mágico Pra gente arrematar com uma pérola Aí eu vou fazer a minha oitava pétala Então eu vou subir aqui as minhas 5 correntinhas E vou prender Aqui ó Eu vou pular este ponto alto do meio E aqui tem as minhas 3 correntes iniciais Certo? Então eu vou nela E vou fazer um ponto baixo Onde eu iniciei Porque eu não tenho Mais pontos de base Pra prender Então vai ser aqui onde a gente iniciou Vamos subir as 3 correntinhas E vamos finalizar essa última pétala juntos Pra não ficar dúvidas Somando as 3 correntinhas Vamos fazer um total de 8 pontos altos Ó 4 5 6 7 8 1, 2, 3 correntinhas Pra gente fazer aqui o nosso picô Então agora vamos fazer aqui mais 8 pétalos Ó 3 4 5 6 7 E 8 A gente vai Virar o nosso trabalho E agora vamos fazer um ponto baixo aqui Então A nossa flor já está com cara de flor Com um total de 8 pétalos Agora pra gente fazer A próxima etapa Vamos fazer o seguinte Aqui ó Eu finalizei com um ponto baixo Aqui me dá acesso Aquelas 3 correntinhas Que eu iniciei Então eu venho aqui Vou caminhar com um ponto baixíssimo Ó Até a terceira Aqui já estou no primeiro ponto alto Vamos caminhar no segundo No terceiro E no quarto com um ponto baixíssimo Certo? Então nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 Opa E 5 correntes Novamente Vamos prender aqui ó No quarto ponto alto Na pétala mesmo Viu gente? Ficando assim Desse jeito Não, não, não Tá errado Você prendeu com um ponto baixo Ó Nosso trabalho tá aqui à frente E o verso Você vai fazer o seguinte Caminhar com um ponto baixíssimo Aqui é o primeiro ponto alto O segundo O terceiro E o quarto ponto alto Vai fazer 5 correntinhas E neste quarto ponto alto Aqui ó Você vai prender com Um ponto baixo Novamente 3, 4, 5 correntinhas E prende com um ponto baixo Aqui no quarto ponto alto Certo? Vamos fazer isso Por toda a volta Do nosso trabalho Pronto Eu finalizei aqui Com um ponto baixíssimo Vamos subir Uma, duas Três correntinhas E vamos fazer agora Mais Três pontos altos Ó Ficamos então com o 4 Novamente Vamos fazer um picô aqui Então vamos repetir 1 1, 2, 3, 4 Uma corrente Um ponto baixo Novamente Um ponto baixo Uma corrente E mais 4 pontos altos 2, 3, 4 Um picô aqui E mais 4 pontos altos 1, 2, 3, 4 Uma corrente E um ponto baixo Vai ficar assim ó Dessa forma Então a gente vai ter que trabalhar Essas outras pétalas Que seriam Como se fossem Outras pétalas É Embaixo dessas pétalas aqui Por 8 vezes novamente Por toda a volta do trabalho E não arremate o fio Porque eu vou mostrar pra vocês As correntinhas Pra gente poder fazer a nossa base Ok? Aqui ó A gente terminou A nossa oitava Fazendo uma correntinha E um ponto baixo Agora a gente vai fazer A parte de detrás Pra fazer a base Então a gente introduz A agulha aqui De trás pra frente E puxa esse fio Aqui pra trás Fazendo um ponto Baixinho Vamos fazer um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Pra gente poder Prender ó Aqui tem essa alcinha E tem essa daqui Dá pra ver claramente Você vai pegar as duas Você vai pegar as duas E vai fazer um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco correntes E novamente Vai pegar as duas Alcinhas Assim Juntas E vai fazer um ponto baixo E isso por toda a volta do trabalho Então eu volto pra mostrar pra vocês Como vai ser a nossa base Aqui está pronta a nossa flor Olha que linda Então vamos iniciar fazendo a base Pegando o nosso fio verde Eu vou fazer aqui o nozinho Tem gente que já prefere amarrar na flor Mas eu gosto Olha como que está o fundo Aqui são as alcinhas Pra gente trabalhar a nossa base Sendo ela quadrada ou redonda Tem esse detalhe ainda pessoal Então aqui ó Eu vou fazer aqui um ponto baixo Ó Vou subir uma Duas Três correntinhas E vou fazer mais Dois pontos altos Ó É metade de um leque Essa é aquela base quadrada Duas correntes E novamente Três pontos altos Não tem erro E é muito simples Duas correntes de espaço E vamos fazer aqui agora Somente três pontos altos Duas correntinhas E mais Um grupo de leques Aqui vai ser três pontos altos Duas correntinhas Ó Três pontos altos novamente Sempre Separando Por duas correntes Ó Então vou ficar quatro Leques desse Ó Por toda a volta do nosso trabalho Vamos lá então Então aqui a gente já terminou Quatro leques nas pontas E os pontos altos A gente só vai trabalhar agora Mais uma carreira De repetição O que vai mudar É que nos intervalos A gente vai colocar mais grupos De pontos altos Então aqui ó Vão ser Novamente Três pontos altos Duas correntes E mais três pontos altos Ó Novamente Duas correntinhas E aqui A gente vai colocar Três pontos altos A única diferença Por se tratar de ter Duas carreiras Então vão ser Dois grupos De três pontos altos Ó Duas correntinhas E vai repetir Aqui o leque Ó Duas correntinhas E três pontos altos Novamente E vai trabalhar isso Por toda a extensão do trabalho Finalizado a nossa flor Ó Nossa flor bruna Speedjack E É Aí eu deixei a opção De vocês colocarem a perola aqui Ou não Tá E fazer também aqui Este miolo amarelo Ó Este aqui é opcional Vocês podem fazer Tipo tudo vermelho Mas eu fiz amarelo Porque eu quis dar uma Diferenciada Sendo que ela Depois eu dar uma fechadinha Então não vai aparecer muito Só vai aparecer a perola Que vai ficar em destaque Então Eu já fiz nessas cores Pessoal Pensando no natal Tá É uma flor super bonita Que dá pra fazer Trabalhos super legais Eu espero que vocês Tenham gostado Porque a Bruna Amou E se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal E compartilhe Até a próxima videoaula Que eu garanto pra vocês Que vai ser super legal Porque eu já estou preparando Várias coisas Com essa flor Então Não deixem de Fazer Até a próxima Tchau Tchau